Música Motores já estão lungando lá com o cara que está carregando a boa curação Largou na frente, largou na frente, pode chamar o acimeiro, pode chamar o incêndio que o troféu é seu Ricardo Zolta Eu estou sem palavras, eu não estou conseguindo definir o que foi essa experiência Música Ouvir já vai chegando ali para cima do Thiago Camilo, não é a posição, o torre de mança Vai no Rio White aqui na frente, a gente vai lá Acho que hoje a gente tem a categoria mais competitiva do mundo A galera partiu para o tudo ou nada nesse começo de corrida 2 E a partir de agora, é pé para baixo, é velocidade para cima, aceleramos juntos Busca-se com a cara aqui, hein, telagos